Música Papo de Padoque de hoje com Vicente Origem da JLM aqui no Marcas Quarto ano com o Juliano Moro O que tu pode dizer desse convívio, desse trabalho que vem evoluindo a cada dia? Eu entrei na equipe em 2013, início de 2013, realmente a equipe é muito boa Praticamente todas as corridas que eu tive com eles sempre me entregaram um carro super competitivo Nunca tivemos problema de quebra por problema da equipe Então realmente a equipe é bem diferenciada e os resultados vêm A equipe é a maior vez campeã do campeonato E colocou, o Ricardo e Maurício foi três vezes campeão da Petrobras de Marcas com a equipe do Juliano Então realmente é uma equipe diferenciada E eu tenho a sorte de estar competindo nela desde 2013, esse é o meu quarto ano Que está na metade da temporada nessa equipe Tu falaste em sorte, eu diria que é competência porque tu ganha corridas, tu faz poles e está sempre beliscando o título Eu quero dizer o seguinte, esse ano pode vir o título para o estado de Santa Catarina? A gente está brigando por isso, mas quando eu falei de sorte ali, é sorte de eu estar na equipe Claro que para a equipe ser boa e para o piloto ter um bom desempenho, tem muito trabalho, muito treino, dedicação, estudo do negócio Então realmente essa dedicação toda minha, como piloto e da equipe, como preparadora do carro É que tem vindo esses resultados Eu gosto sempre de dizer que o bom piloto, o piloto que tem talento, ele tem que estar com o melhor equipamento também Porque não é justo ter que lutar contra o carro para poder obter os resultados na pista É, como todos os pilotos que estão no campeonato são bons, não existe piloto amador que está iniciando, são pilotos bem graduados Realmente sem o equipamento a gente não consegue fazer bons resultados Então a gente depende do acerto do carro que é feito entre o piloto nos treinos e a equipe E como é o convívio com os outros pilotos? Uma coisa é com o teu chefe de equipe, que vocês têm uma sintonia muito fina E com o resto da equipe, como é que são mais três colegas de equipe, né? O nosso convívio é bem bom, a gente troca bastante informação entre os pilotos Um olha a câmera a um bordo do outro, olha os dados do carro Esse carro tem uma aquisição de dados que nos dá velocidade por curva, ponto de freada Eu consigo olhar em gráfico Isso aí, a gente troca de informações para todos evoluírem juntos Bom tá, sucesso para ti, uma boa etapa aqui em Itarumã E que no resto da temporada os resultados também apareçam e tu possa levar o título lá para Santa Catarina Tá jóia? É, estamos brigando pelo título há quatro anos, consegui ser vice-campeão em 2014 E esse ano estamos aí de novo brigando pela liderança e tentando levar o título para o nosso estado, obrigado Obrigado A mescla em si A gente vai fazer uma especial bem rápida, com bem travada O trecho é bem sinuoso A gente tem algumas retas Que não são muito longas Mas a especial, ela tem a característica de uma especial de cross-count Com pedra, sinuoso, descidas, subidas O trecho é bem mesclado Música A gente vai fazer um trecho bem sinuoso, uma serrinha E a gente segue em direção à coxilha Também vai mesclar trechos rápidos Com trechos bem travados, descidas, passagens contra o rio Então, uma especial também bem completa Música Música O que que você precisa vir aqui no Rally Rock San Catarina? Porque você vai conhecer um lugar sem igual A Serra Catarinense é realmente espetacular Um clima muito característico, que a gente só tem aqui Realmente vai estar muito frio E as paisagens são realmente incríveis Vocês vão andar nos lugares mais bonitos que vocês já andaram Vão estar andando em uma especial de cross-counting de verdade Um especial de Rally de verdade E com uma paisagem exuberante Música 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 Fim de prova pra gente Bandeira quadriculada no programa competição Confira os programas antigos Acessando a sua fanpage ou até mesmo o canal do Youtube Lá você vai poder conferir todo o nosso conteúdo na íntegra A hora que quiser Um grande abraço para todos E até a semana que vem Tchau Música 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 Música